O que se leva da vida após a morte? Quem nunca ouviu alguém dizer Dessa vida não levamos nada Porém não é bem assim De fato materialmente falando não se leva a nada Os bens, a fama, sucesso, dinheiro Tudo fica para trás Pois na eternidade isso não tem valor algum Porém existem três coisas que a pessoa morrendo sem a salvação Levará consigo para o inferno Atente para a história do rico e Lázaro No inferno estando em tormentos Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro o seu seio Primeira coisa A consciência O rico no inferno estava consciente Tanto que reconheceu a Lázaro e Abraão Ou seja, as pessoas que morreram e estão no inferno estão conscientes O corpo morre, mas a mente continua Então clamando disse Pai Abraão Tem misericórdia de mim E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo E me refresque a língua Porque estou atormentado nesta chama Segunda coisa A dor Observamos nessa passagem Que os sentidos estarão vivos também no céu Jesus cita que ele teve sede Fala de refrescar a língua Erguer os olhos E fala de tormento São muitos os que desejam a morte acreditando que ela trará o fim da sua dor Mas o que vemos aqui é que no inferno a dor é ainda pior Pois ela é eterna Se alguém em vida está sofrendo com dores Existem medicamentos que ainda que por um tempo irão trazer um alívio Agora imagine no inferno A dor será interrupta Não haverá remédios, pausa ou descanso Será tormento após tormento Então replicou Pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna Porque tenho cinco irmãos Para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para esse lugar de tormento Terceira coisa Lembrança Veja que o rico se lembrou da família Desesperado com a hipótese deles irem para o mesmo lugar de tormento Talvez pior do que a dor das chamas do inferno Será o tormento das lembranças As pessoas irão se lembrar de quantas vezes Alguém falou de Jesus para ela E ela ignorou De quantas vezes ela ouviu falar sobre o inferno E ela zombou Das palavras ditas pelo pastor que ela desprezou Certamente Tchau 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 Tchau